Michael Keaton, Michel Pfeiffer, Danny DeVito, numa eletrizante aventura. Batman, o retorno nesta segunda em tela quente. Steve Martin, ele já não batia muito bem e agora tirou de vez com o casamento da filha. O Pai da Noiva com Diane Keaton, hoje em tela quente. Jean-Claude Van Damme vai entrar em ação. Um lutador implacável, arriscando a vida em seu mais violento combate. Desafio Mortal, filme inédito com Roger Moore, nesta segunda em tela quente. Um prisioneiro está à solta. Ele está armado e é muito perigoso. O Flundering, passando por cima de tudo. Munda Mortal, nesta segunda em tela quente. Quem tem globo, tem tudo. Um tira da pesada, três. Vamos arrebentar. Eddie Murphy, mais louco e explosivo do que nunca. Incendiando Los Angeles para pegar um assassino. Um tira da pesada, três. Filme inédito. Próxima segunda, na estreia de tela quente 97. Quem tem globo, tem tudo. Um policial se infiltrando numa prisão de segurança máxima. Eu vou ter tempos muito difíceis por aqui. Enfrentando um verdadeiro inferno para investigar o contrabando de armas pesadas. Justiça, a bala. Filme inédito. Hoje, em tela quente. Quem tem globo, tem tudo. Criaturas alienígenas, dominando os seres humanos, deixando um rastro de morte. Socorro, papai, socorro. Os invasores de corpos. A invasão continua. Filme inédito. Filme inédito. Nesta segunda, em tela. Fim de ano, na Globo. Prepare-se para viver a mais fantástica aventura dos últimos 65 milhões de anos. Filme inédito. Filme inédito. Filme inédito. A maior bilheteria da história dos filmas. Parque dos Dinossauros. Nesta segunda, em tela quente, em especial. Quem tem globo, tem tudo. A Família Busca Pé, choveu petróleo no quintal desses caipiras muito loucos. Eu quero saber de quanto dinheiro nós está falando. Iremos lhe pagar um bilhão de dólares. Agora eles estão cheios de grana e vão aprontar o diabo em Beverly Hills. A Família Busca Pé, filme inédito, nesta segunda em Tela Quente. Quem tem globo, tem tudo. As aventuras de uma família de caipiras aprontando as maiores confusões em Beverly Hills. Ah, essa é curtinha, filho. Aqui que eu tenho pra você. A Família Busca Pé, filme inédito, hoje em Tela Quente. Oferecimento Sharp, videocassete seis cabeças estéreo Sharp. Com exclusiva tecla Replay. Próxima segunda em Tela Quente. As Tartarugas Ninja 3. Se não voltarmos em dois dias ou não. Vamos virar sopa. Uma galera boa de briga, embarcando numa alucinante aventura pelo tempo. As Tartarugas Ninja 3. Filme inédito. Próxima segunda. Em Tela Quente. Próxima segunda. Em Tela Quente. O Exterminador de Ciborgues. Um agente super treinado, abrindo fogo contra um exército de androides assassinos. O Exterminador de Ciborgues. Filme inédito. Próxima segunda. Em Tela Quente. Quem tem Globo, tem tudo. Eles têm intimidade com o perigo. French and Records, Emilio Esteves. Dois tiras abrindo fogo para proteger uma testemunha. Vai! Uma nova tocaia. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Micro Ondas Sharp. O presente ideal para a mamãe passar menos tempo na cozinha. Velocidade Máxima. Keanu Reeves. Sandra Bullos. Eles estão numa bomba relógio sobre rodas. Há uma bomba neste ônibus. Se diminuir, ele explode. E vão passar por cima de tudo numa verdadeira corrida contra a morte. Velocidade Máxima. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Quem tem Globo, tem tudo. Tom Bedinger. Barbara Hershey. Enfrentando todos os perigos para impedir o massacre de uma tribo. Pare, pare você. O último dos bravos. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Chá. Esta marca pensa em você. Alec Baldwin. Kim Bessinger. Eles são unidos no amor e no crime. Juntos armaram um assalto milionário. E agora vão ter que escapar da polícia e de bandidos que não brincam em serviço. A Voga. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Posso entrar? Quem tem Globo, tem tudo. Ruth Goldberg. Uma babá muito doida. Que vai transformar a vida de uma triste garotinha. Como é o problema? Não tem nada para ter medo. E mexer com o coração de um viúvo solitário. Você tem um sorriso maravilhoso. Obrigada. Corina. Uma babá perfeita. Filme inédito com Ray Liotta. Nesta segunda, em Tela Quente. Quem tem Globo. Kevin Costner. Vamos levar o garoto. Não! Meu filho, não! Um criminoso em fuga. Uma criança como refém. Acontece que é uma caçada. Cruzando o país numa louca escapada. Dando início a uma amizade que está acima da lei. Se escolher seu companheiro de fuga, eu escolheria você entre uma porção de pessoas. Um mundo perfeito. Filme inédito com Clint Eastwood. Nesta segunda, em Tela Quente. Quem tem Globo, tem tudo. Fim de ano na Globo. Tom Hanks. No super sucesso do cinema que conquistou o mundo. Forrest Gump. O contador de histórias. Um time vencedor de seis Oscars. Dia 29. Em Tela Quente. Especial. Quem tem Globo, tem tudo.